Não como dizer nada, não tem sentido Toda a obra é que eu Yeah Bahra do e a obra Yo�ara que a quer no eba, no eba, que tá arrasou Tito, dia lo, tá, é uíbenéu na família, dia para não Bom, não há um buraco, não há um buraco Quero, não há um buraco, mais um buraco Cogu, a feminina, o buraco É, por causa do éma, o buraco Procure, se afastá-lo que, como a feminina Eu acho que não tenho mais construção Aí eu acho que não tem mais Não há nada que eu não falo. Não há nada que eu falo. Não há nada que eu falo, mas eu falo. People are weak. Let all the men of work run here. Let them come up. Beat your bloodshed into salt and your pruning hood into spurs. Let the weak say I am strong. So translation has even the weak must fight. Homely, they are better than federal in a lockdown. Stop them before they stop you. There are three days. Moses says, Stop disturbing me. Stop disturbing my kingdom. Be on your own. Let it be on my own. Two captains cannot cheer the same ship. I cannot negotiate with your kingdom. It's either you give way. I take over. I give way. They are not ready to give way. They are for give way because my God is in charge. A woman is in Lagos if a woman is in a UNISIC. I'm the madrational and suggested work at UNISIC. Just a brief here. stop looking for it. And the dude are not ready to take a and do this. But that's a medic. Like my brother if you're a madrational If you're ready to take it and do this you've taken it I am... you come to your plate. Like my brother is looking for money. And if you are that's you 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 E aí, o que você quer dizer? Então vocês querem ser um filho aqui, hoje nós vamos ouvir um filho que começa o número de três escadrugas. Mãe abandão, Mãe guarou-mãe lulu-cadã-nye. Mãe guarou-mãe lulu-cadã-nye. Mãe lulu-cadã-nye. Elu-de-gide. Alame-gide. Elu-ngã alame-gide-nye-sinade. Elu-de-gide-nye-sinade. Rússions. FKecila da. Mãe dama do races, ou no amo. O dee-gida Williams me surv yêu. Mom, Ch completely noose. Ac vertebra, O abecu, O abecu, eu vincexy. Teste celeblowing. 10 anos e todas as pessoas são acabadas de acontecer. Segundo agora, foi uma educação. E avecina o nosso pai, da minha mãe, a minha mãe. Isso é sucesso! Não vai ser feliz, não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Se você quer falar sobre isso é o meu amor, ela vai ser feliz. Muito obrigado! Agora já não o senhor faz isso. E aí E aí E aí E aí E aí Não é tão difícil, não é tão difícil, mas não é tão difícil. Apenas o que faz isso. Apenas a gente vê que minha vida é a compra. Você vai fazer fecha de abrigamento. Quem vem vem com a vida, deve-se ter com a vida. Quem é? Apenas! Você vai ter uma semana. Você vai fazer isso Você não vai estar todo com a vida. O que é o que é o que é o que é? Então ele falou que o homem tinha feito um ano, que era um ano, e falou que naquele mês, ele começou a pesquisar em 2005, de 2008. Ele tinha feito um pesquisadinho, e assim, saindo que não tinha feito suas pesquisitas, o mundo inteiro, e só estava com eles. O que é isso? que é para que está a língua né, para a brosa, para se prender, para a brosa, para quem se libera, para a jovem, para a fobriz, por um dúltas da mangueira. Tio, mano. E a candeia, ué, 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 facendo o brinque. Mó o cota que dá o comuó. Para cá, cá um dito. E é meñan que cancá. E é! Se for from Miss Old Pasha, como eu digo. E é. Sabet Amém. Não, 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 não. Essa é a fita que a gente tem que fazer para quando, nós temos que fazer a nossa vida... o nosso trabalho com uma empresa que o nosso trabalho tem que fazer a nossa vida. ai um gol ou vier os movimentos bom tudo eu eu olha no mau porque ae o hardware do ou 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 Amém. 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 e eu não amo meu irmão, mas você tem que ir embora, da hora que eu estou teando, não quero ver. A pessoa, por que você houver de falar de novo, eu nero de novo, ele fala o que a gente tem o cara... Eu não tenho que acreditar, nero de novo, eu não tenho que acreditar, mas eu não tenho que acreditar, Eu não sei se você não tem que fazer, mas não tem que fazer, mas não tem que fazer. Aleluia! Receba o conversar. Mal, o tempo e al�om sacrifice, O tempo a palavra comCU lo Lamb, E aí que fazia-lhe a cada um. Líká, é espantulhá. Le mêalá, húnda, kímalá, handába, góriá, lámá súndi, ínká lofumá. Le bravá, zúndi, líkándá, kíndá má, kúndá, lámá, handá, má, góri. Mecítá a anya que quétá. Lá mêalá, púhda, mêalá, zúnda, híndá, múkandá, lámá, legenda. Le bravá, zúnda, líkándá, yaúriá, káfá, lámá, kúriá, lámá, ká túmá. Le bóriá, bá súndi, lámá, 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 gíndá, líkándá, bá súndi. Le kemalária, bá hála, súnda, liá, kamumí, káluha, naá. Enká ho máribá, súnde, le mócúra, bá síndá. Rá cápia lámá, túkándá, lámá, híndé, múkúndá. Ha, ha! Ote, I will never leave you open. Agá má hápúru, gandia, mwené, mwená. Putimí! na môr sokan môr nyeri miúno a noite e volta a canto limbole e ter o meu bebo na você foi 1,2 ou 3,0 se eu morro no PC, eu não me perdi, não me perdi, eu não me perdi porque eu não perdi, mas tu quer que não te perdi, eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi, Você é ministro Adriano, Ed. E a gente se capa A gente se me deu muito E a gente se me deu muito E de hoje Ele começou A nova era de business A gente se me deu muito Pessoas, não é? O poder do que a gente Se me deu muito A gente não tem O que a gente Maria A gente não sempre O que você tem a gente A gente não se fala eu não quero pagar a nome dele, eu não quero pagar, não quero pagar, porque eu não quero pagar, porque eu não quero pagar. Mas não quero pagar a minha vida, mas eu não quero pagar, mas eu quero pagar! Eu quero pagar com a cartão, eu me lembro com a minha guarda. Se eu ser um homem de Deus, por um número de sete 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 de sete, de sete 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 de A CIDADE NO BRASIL